E aí, galera! Tudo bem? Iremos resolver agora a questão da Ifund Conjuntos. Vamos nessa? É uma turma de 50 alunos, 26 estão estudando Arquitetura Naval, 19 em inglês e 17 em cálculo. Sabe-se que dos alunos que estão estudando Arquitetura Naval, 6 estudam inglês e 7 estudam cálculo. E dos alunos que estão estudando inglês, 9 estudam cálculo. Além disso, há 6 alunos que não estão estudando essas 3 disciplinas. Quantos desses alunos que estão estudando Arquitetura Naval também estão estudando inglês e cálculo ao mesmo tempo? Pronto! Conhecemos a questão, né? O que a gente tem? O total de alunos é 50, 6 não estudam nada. Ou seja, o somatório de tudo que está aqui dentro é 44, ok? Vamos partir desse princípio. Ele quer saber quantos estão estudando Arquitetura Naval, inglês e cálculo, ou seja, um x. Ok? O que eu tenho mais, galera? Os que estudam Arquitetura com inglês são quanto? São 6. Então, aqui não é x. Não é isso? Aqui são x. E o que eu sei? O que estudam Arquitetura com inglês dá 6, né? Só que é o quê? Tudo isso aqui é 6, ó. Como já tem x aqui, aqui é quem? 6 menos x. Tudo bem? Pronto! Dos que estudam Arquitetura com cálculo, são o quê? São 7. Já tem x aqui, então aqui é 7 menos x. E dos que estudam inglês e cálculo, seriam o quê? 9. Como aqui já tem x, ó. 9, 6 aqui tudo. Isso aqui é 9 menos x. Tudo bem? Quanto eu substituo Arquitetura, galera, não são 26? Então, se tudo aqui é 26, eu tenho esses três aqui. Isso aqui é o quê? É 26 menos o somatório desses três. Então, vai ficar 26 menos o somatório de quem? 6 menos x, mais x, mais 7 menos x. Isso aqui vai ficar 26 menos 6 mais 7, 13. Corta o x com x, menos x. Vai ficar 26 menos 13, mais x. 26 menos 13, isso aqui é o quê? 13 mais x, esse valor aqui. 13 mais x. Tudo bem, galera? E já em inglês, em inglês não são 19? Então, acontece a mesma coisa. Vou pegar, somar esses três aqui e tirar 19. Então, vai ficar 19 menos o quê? O somatório de 6 menos x, mais x, mais quem? 9 menos x. Então, 19 menos 6 mais 9, 15. Corta o x com x, menos x. Quanto é que dá aqui? 19 menos 15, mais x. Somando aqui, dá quanto? Dá 4 mais x, esse resultado aqui. Certo? Falta agora essa parte aqui. Cálculo de 17, a mesma coisa. Vou pegar 17 e diminuir de quem? Do somatório que eu tenho aqui, de quem? 7 menos x, mais 9 menos x, mais x. Não é, galera? Corta o x com x. 17 menos 7 mais 9, dá 16 menos x. Retirando aqui, vai ficar 17 menos 16, mais x. Esse resultado aqui, vai ficar quanto? Bota aqui do lado. Vai ficar 1 mais x. Tudo bem, meu povo? Pronto. E ao somar tudo isso aqui com o externo, vai dar 50. Mas eu só vou somar essa parte interna aqui. Esse mais esse, 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 50. Mas cuidado. Vamos simplificar de que forma? Tudo isso aqui é 26. Então, o que eu sei? Vamos dividir aqui. Tudo isso aqui é 26. Então, vai ficar 26, mais 4 mais x, mais 9 menos x, mais 1 mais x. E essa soma toda aqui, galera, quanto é que dá esse resultado? Esse resultado aqui dá 44, porque eu já estou tirando esse 6. Isso aqui é igual a 44. Então, 26 mais 4, 30, com mais 9, 39, com mais 1, 40. Posso cortar meu x com x, 40 mais x, que é igual a o quê? 44. Então, o que é x aqui? 44 menos 40. x deu quanto? Quanto? 4. x deu 4, achamos o resultado. Perfeito? Uma questão tranquila. De igual a o que? O diagrama de Vence. Então, um beijo, bons estudos e um forte abraço.